Eu quero trabalhar com tranquilidade, com a certeza de que posso investir no meu futuro. Eu quero deixar de me preocupar com mudanças nas regras do jogo e com leis que prejudiquem o meu crescimento. Eu quero ser respeitado como brasileiro, como empresário, como contribuinte. A Fecomércio representa você e mais de 600 mil empresários. Sem que você tenha que se preocupar, ela trabalha todos os dias pelas suas conquistas e pelo seu fortalecimento. Fecomércio. Representa muito para você. A Fecomércio